Depois de tantos anos que eu não volto na capital de Alagoas Volto pela primeira vez, hoje na quinta-feira Isso pela segunda maratona E eu quero dedicar um abraço carinhoso no cheiro de cada um No coração de cada um, cheiro Cantou mais apaixonado Quer dizer pra vocês que eu tô feliz da vida Cantando mais uma vez pra vocês E vou continuar cantando Canto amanhã, canto depois, canto domingo Vou passar mais uma vez, fazer mais uma temporada Aqui no sertão de Alagoas Não é isso? Sertão não, o que é isso? É sertanejo, né? Vou dedicar um abraço carinhoso a esse quarteto Meu amigo Germano, Eloísa, Xepa, Sarai, meu amigo Ou seja, é mais certo ver como é que é mesmo Porque é um farejador, né? Se digam o que vocês querem Só um minuto, vamos começar por aqui Quero dar um abraço carinhoso a rapaziada, a galera de Palmeiras dos Índios Um abraço, Adelino Nascimento Vocês de Arapiraca, vocês aqui da capital E vocês de outros lugares que vieram Um abraço, Adelino Nascimento Vou cantar, vou cantar, já já Vou cantar Diga aí Não, vamos ver, filho, o que mais? Então vamos de balera agora Com mulher fingida Garota proibida Menina parceira Já cantei de novo Mas vocês é que mandam Eu posso cantar Vou fazer o seguinte Vou cantar pra vocês Primeiro, Garota proibida Foi como eu comecei minha vida Bolero É, eu quero dedicar a quem? A Ingrid, né? A Ingrid Um abraço, Adelino Nascimento Vamos de balera A Ingrid Os Abraço, Adelino Nascimento De hoje em diante, posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão De hoje em diante, posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão E teus pais não queriam pra mim você conversar E proibir até que nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam pra mim você conversar E proibir até que nas ruas nós dois se encontrar Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Me transferiram para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E da sua boca eu deixei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E da sua boca eu deixei Quando você veio E da sua boca eu deixei O tempo se passou Nós só podemos conversar O tempo se passou, nós não podemos conversar Meu amigo Flávio Saraiva e essa galera maravilhosa Tecladista, guitarrista, os empresários